DJ Gordinho tá velho, esse é o canal do Pão Bailão Vou virar de ladinho, levanta a perninha, descendo, subindo Esse é o Malhafate, os moleques sabem a música Vem pra cá, tudo calida, os moleques sabem a música DJ Gordinho tá velho, esse é o Malhafate Bolbolha quebrou, bolbolha quebrou Esse é o Malhafate, os moleques sabem a música Vem pra cá, tudo calida, os moleques sabem a música Vou virar de ladinho, levanta a perninha, descendo, subindo Vou perdendo a linha, vou virar de ladinho, levanta a perninha, descendo, subindo Esse é o Malhafate, os moleques sabem a música Vem pra cá, tudo calida, os moleques sabem a música DJ Gordinho tá velho, bolbolha quebrou Bolbolha quebrou, bolbolha quebrou Que lançamento que é novidade, acessa aí, só bailão Bolbolha quebrou, bolbolha quebrou Bolbolha quebrou, bolbolha quebrou Bolbolha quebrou, bolbolha quebrou